Obrigado, né? Foi obrigado. Você diz obrigado. Obrigado, porque eu era molecão, né? Trabalhava com o meu avô. Primeiro crime que eu fiz o quê? Joguei um primo meu, não primo. Aquele primo afastado de longe. E ele me deu um soco nos olhos por causa de um cavalo, porque eu tinha pegado o cavalo dele pra dar um rolê. E ele... Falei, vou matar você. Ele ainda me deu uns pontos a pé ainda. Me deu uns pontos a pé aí. Foi quando eu peguei ele, né? Porque eu trabalhava no Nabi com o meu avô também, né? E a cana antigamente era grossa e ficava pra passar. E eu tô pensando que uma pessoa passa que nem a cana, mas não passa. No moinho, lá pra moer. Mas eu pensava isso, né? Só passou o braço. Aí a máquina entalou, começou a crichar. Aí os capatazes, meu avô, desligaram a máquina lá. E foi o primeiro crime meu. Então, em geral, foi isso aí. E nessa hora que você faz isso, te dá algum negócio assim, caraca, olha o que eu fiz. Passei de um limite que eu não tinha passado ainda, quando tu tirou a vida de alguém pela primeira vez. Não. Não te deu esse estalo? Não, que nem esse meu primo mesmo aí. Eu empurrei ele pensando que ele ia passar o corpo dele, só passou o braço. Depois piquei ele no facão. Aí foi passando. Só não passou a cabeça, caiu escorrodando. Mas esse é o maquinário, né? O maquinário é isso aqui, ó. O maquinário onde passa a cama. É a máquina de alambique. Mas foi esse aí que te deu um gatilho de falar. De cometer mais ou não? Não. Foi tranquilo. Antigamente, com arma, facão, faca. A gente era normal a gente usar na roça, né? No meio do mato, caçar. Eu sou da roça também. Às vezes eu conto a história do meu pai. Meu pai, às vezes, tomou mais de dez faca usada também, todo retalhado. E conta isso para as pessoas da cidade, elas não acreditam, acham que é mentira. Naquela época... Aí. Normal andar com uma espingarda nas costas, né? Nas costas, eu não furava. Mas isso aqui já foi troca. Troca? Isso aqui já foi troca. Mas foi na cadeia essa troca? Pavilhou nove, caralho de juro. Isso aqui já foi troca, pode ver. Meu corpo é tudo furado. Mas faca foi feito para furar, né? Você está trocando, você vai tomar também, não vai soldar. Mas essa troca foi o quê? Você chegou e os caras implicou ou teve alguma briga? Não, isso era normal antigamente. Era zona sul, zona léssica, zona oeste. Quadrilha contra quadrilha, aqueles negócios todos. Pagou de cadeia, né? Não é que nem agora. Na Rua 10 que eles falavam que se resolvia... É a Rua 10, a Rua 10 e o Pavilhão 8. Como é que funcionava a Rua 10 lá? Não, a Rua 10 é, por exemplo, eu tenho uma treta com você. Os parceiros já conversou tudo. Não tem jeito? Não tem. Então vai para a Rua 10, vai trocar. Se entrar um do seu lado, vai entrar um do meu lado também. O gladiador mesmo. É, porque se você for da zona sul, eu sou da zona leste, estou trocando contigo. Se ele entrar, vai entrar um do meu lado também. É assim, tem que ser homem com homem. Só os dois trocar. Quem matou... Está falando de quantos anos atrás isso aí? Ah, não faz muito não. 20 anos? 30? Não, não faz muito não. Caralho de Lua foi demolido agora há pouco tempo. 2004, eu acho, né? Não, não tem muito. Muito tempo não. E tu pegou ali até o final do Caranjiru? Qual foi a época que tu passou pelo Caranjiru? Tu lembra os anos? Eu fui para a Vila 9. Mas qual ano você lembra? De 76 para 77. Entendeu? 70 e... No comecinho de 77 eu fui para a penitenciária do estado, onde eu peguei a minha matrícula. Lá pontuaram. Lá pontuaram a minha era 23, 46. E a matrícula do sistema de penitenciária é 31063. E já é matrícula. Você vai pontuar. Mas a primeira cadeia você tirou menor de idade ou só depois da maioridade? Nunca tive preso de menor. Nunca? Não, fui no juizado só lá com o meu avô, porque eu tinha matado o meu primo, jogado na máquina. Mas não fiquei preso, meu avô acusou a responsabilidade. Não quiseram fazer nada contigo nessa época? Não. Não? Não. Como? Fizeram o quê? Não, eu digo assim, a segurança, né? Que nem a polícia de lá. Nada. Nada. Políticamente era tudo, já acostumado a ver essas coisas, em roça, né? É morte, mas era normal. Bom, normal. Matava, vestiu. E a parte da sua família? Não ficou... Não, porque era aquele primo afastado. Bem afastado. Mas não teve vingança, tipo, de alguém da família dele vir falar, vou vingar a morte dele ou não? Isso aí também é normal, né? Não, meu avô era ruim também. Meu avô era ruim também. Meu avô protegia, meu avô me amava. De verdade. Meu avô era ruim, viste? Seu avô era ruim. Outra! Você acha que, de alguma forma, a convivência com ele moldou assim, pra você ficar mais violento? Não, não. Meu avô, simplesmente, ele me ensinou muita coisa. Caçar, a pescar, jogar uma rede no rio, né? Eu sou o Francisco, né? É, me ensinou muita coisa pra mim, meu avô. Muita, muita, muita coisa. Muita coisa que eu sei, eu aprendi com ele. Matar um gado, né? Não é como hoje. Hoje, mas tá na eletricidade. Antigamente, não. A gente chega na paulada ou cortava o... Tem vários tipos. Na paulada, no sangrador, né? E aí, você... Nessa época que você começa, então, a entrar pro mundo do crime, em algum momento você busca um emprego, assim? Uma profissão, uma coisa? Ou você... Então, eu sempre trabalhei com família, né? Trabalhava com meu pai, trabalha com meu avô. Na roça mesmo, né? Na roça mesmo, né? É arroz, é feijão, é um monte de coisa, é verdura, entendeu? Ia pro matadouro com meu avô, né? Entendi. Já põe o café já, Pedro? Já. Vixe. Um balazão na cintura, os negócios entrando no dedo. E pior que eu era pequeno, eu pegava café e já comia também docinho, né? Docinho, o vermelhinho. Eu gosto de pegar o seco, que vendia o litro seco, né? Depois que passava a safra, eu gostava do vermelhinho, assim. Ficava o seco, e você pegava e vendia o litro. Meu avô brigava, roubando meu café pra vender, eu falava. Não pra gude. E a gente tá falando de crime, assim, mas você já cometeu crime de roubar ou não? Não. Não. Só morte. Só morte, só. Roubar, não. Vai tá pra roubar, tá falando? Não, tipo, igual ele falou, quando você entrou pro mundo do crime, pras pessoas saberem que você não entrou pro mundo do crime pra roubar, furtar, não, né? Mas então, nessa época aí, existiu algum contato, por exemplo, de algum lado, assim, digamos, um grupo, sabe? Uma facção, alguma coisa assim, querendo te chamar. Você recebeu convites pra coisa do tipo? Porque você parece que sempre foi um cara bem sozinho, né? Tipo assim, você não ficou se envolvendo com os outros criminosos. Não, eu sempre fui sozinho. Meu Deus. E, mas recebeu convite? Várias vezes. Perdi até a conta. Como eu já fiz parte, né? Fiz parte, os companheiros que estavam vivos hoje, já é outro comando, né? Estado de São Paulo. Mas esses que sobraram, que é a Serpente Negra, tem ela aqui. Só eu e mais um que tinha, ele é falecido, que é o Bainí da Hélia. Tinha a Serpente Negra, mas não foi pra frente. Essa Serpente Negra, ela é pré-comando da capital aqui, né? Ela foi já. Ela foi, né? Não existe mais. Os companheiros guerreiros que surgiram, que sobraram, foi tudo pro partido. Que é o BCC, né? O que sobraram. Mas aí o começo foi essa Serpente? Começo de tudo. O comando era a Serpente Negra. Os anos 80, né? Serpente Negra. Ficou muito falado. Mas tinha muita gente? Ou só tinha você? Mais ou menos. A polícia matou, um foi não sei pra onde, vixe. Mas qual que era o intuito dessa quadrilha? Era assalto? Ou era... Por que vocês se formaram? Qual que era o intuito dela? É quase igual ao BCC. Banco, pegava banco. E por causa de... Errou, morreu. É só roubo alto escalão, né? Nada de coitadinho. Errou, morreu. Entendi. Então era... E tinha ali uma regra, então, né? Digamos assim, tinha uma série de regras a serem cumpridas. Tem, saí fora. Paguei louco. E aí, quando surge, então, o comando, acaba esse grupo? Mais ou menos. Acabou o grupo da Serpente? Faz anos que acabou. A polícia não deixou ir pra frente, acabou também. Sei lá. E eu fiquei internado na casa de custódia, né? Fiquei 19 anos na psiquiatria, fora do sistema. Ah, tu ficou 19 anos na psiquiatria. Eu que inaugurei o anexo lá em Itaubaté. Entendi. Aí eu que inaugurei. Você passou mais tempo na cadeia ou na rua? Na cadeia. Na cadeia. Tirei 42 anos. Pegou 30 de uma vez? Ou foi parcelado? Peguei 30. Não, eu peguei 30 anos, tá? E eu requeri. E antigamente, não era esse negócio que vocês têm aí, computador, né? É diário oficial. Se queimar... A gente cortava. Se você ganhou, você vai ver, sai no jornal. Então eu ganhei a lei dos 30. Mas eu tive que quebrar. Esse cara tentou me matar e eu tive que matar os caras. Entendeu? Aí me condenaram, eu na lei dos 40. Inventaram a lei por tua causa ou essa já tinha? Não, já tinha. A lei dos 40 existe. Existe? Eu achei que era o máximo era 30. O máximo é 30. Mas se você tirou 30 anos, venceu, tá? Aí faz uns dias, você vai ficar ali. Se você fazer mais um processo... Um processo, pega de novo. Eu te condeno a ser a lei dos 40. Com recurso. Mas aí não volta, então, tipo, digamos... Do zero, né? Tu pegou os três ali, né? Digamos. Aí você seria condenado pra pegar alto. Eu sou condenado. Então, pra pegar alto, né? Normalmente. Mas como tu já tinha cumprido 30, o máximo seria 40, é isso? É, me condenaram na lei dos 40, né? Aí eu tirei 42 e fui embora. Entendi. Fui embora. Tá com quantos anos hoje, Pedro? Eu vou fazer 67. Caramba! Parece... E tu teve uma época que tu ficou livre e depois acabou sendo detido. Não sei se tu foi preso. Que era lá na minha cidade, Camboriú, que eu lembro que falaram que foi porque tu deu um tiro pra alta, alguma coisa assim. Como é que foi essa história? Ali em Camboriú, eu tava num sítio lá. E eu, quando fui posto de liberdade, fui lá de Franca da Rocha, os caras fizeram o quê? Me deixaram um processo de uma rebelião pra trás, tá? Eu aguentei os guardas, aqueles baratos, eles ficaram na broca, né? E a juíza mandou eu embora, tá? Eu fui até da coluna lá de Franca da Rocha, no... Esqueci o nome da coluna, né? E fui embora. Aí eu fui lá pra Camboriú, no sítio. Não sei como a polícia me encontrou ali. E eu não sabia que eu tinha um processo pra trás. Me condenaram à reveria, quatro anos. O que que é a reveria? É tentativa de furto e não consigo... Não, condena você sem você estar presente. A reveria. Você não tá presente. Você nem sabe. Você nem sabe. Do nada, o cara te pegou, entendeu? Os caras condenam você lá. No fórum lá, condenou, você já fica pedido. E você não tá ciente. Nossa. Você tá de boa e do nada, o cara te leva. E hoje, por exemplo, se você fizer qualquer crime, reinicia do zero daí, né? A contagem... Vai pra cadeia. Não, mas tipo... Mas tem algum agravante, digamos? Porque tu já ficou um tempo na cadeia. Eu não devo nada pra justiça. Não, então. Mas que nem nos Estados Unidos, normalmente quando alguém comete um crime, a pessoa comete de novo esse crime e ela pega uma pena ainda maior, entendeu? Maior, que é residente. É. E aqui no Brasil, contigo... A mesma coisa. A mesma coisa aconteceria? É, se você entrou em cana a primeira vez. Se é a primária. Aí você sai. Voltou de novo, você já é residente. E quando você foi pego em cana, você já tinha tirado a vida de várias pessoas ou foi um por um e foi cumprindo? Eu fui preso, eu fiquei direto. Mas já tinha tirado a vida de várias. Ou a maioria foi dentro da cadeia que você tirou? É. Essas vidas. É. A maioria, eu acho, foi quase tudo na cadeia mesmo. É. Mas tudo briga, né? De facção, de... A gente era brigado, né? Antigamente não é que nem agora. Agora hoje não é isso. Temos rapaz. Hoje separa, né? Hoje põe ladrão ali, pedófilo aqui, estuprador ali. Hoje não mistura, né? Antigamente botava todo mundo num balai só. Não, hoje tem a cadeia deles, né? Ah, você fala dos partidos, né? Tem a cadeia deles. Não, tem a cadeia deles. Dos pedófilos, né? Por exemplo, o cara que estrupa. Ah, sim. O cara que mata uma criança. É tudo separado. Essa cadeia deles. O que você acha disso? Você acha que deveria misturar? Não vinha. Você acha que cai no meio lá, não sobrava nada quando chegava esses caras, né? É, o lugar deles é esse, né? Descobrador, pedófilo, esses caras. Eles vão pro seguro, né? Mas não existe. No nosso meio não existe seguro. Mas como que... Você pode ficar lá no seguro. Os caras aguentam a cadeia e vão te buscar. Mas como que funcionava? Com rebelião? Com rebelião. Você já viveu muita rebelião? Já vivi um bocado. Uns 42 anos. Tem que ter vivido. Tem alguma que você lembra, assim, que você pode contar a história? Ah, já participei de várias. Participou de várias? Não é bom ter falas aí que a gente compromete nada. Ah, sim. Ô, Pedrinho, e tipo... Tem muita coisa que... É rebelião, que você sabe, a justiça não sabe. Entendi. O motivo, né? É, porque fica quatro, cinco dias, semana, cadeia na mão, acontece muito.